A equipe da Madstone está assistindo o programa, abraço a toda a equipe e eu quero falar pra você que está assistindo o programa Piracicaba agora, claro que sim, olha que legal, olha que legal pra você. Se você ainda, ainda não adquiriu, você tem que adquirir, escuta o que eu tô falando, hein? Cli, presta atenção, Gliconutri. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, já anota aí, por favor, o telefone. É o 0800-591-5213. Ligação e frete grátis para todo o Brasil. Está assistindo o programa? A Maria vai dar em detalhes. Só que eu quero falar pra você, eu estou tomando, eu vou falar a minha experiência do Gliconutri. Eu estou tomando. Eu, ó, você sabe que eu fiquei, eu fiquei ruim duas semanas atrás, ruim. Fui no corpo, cansada, peguei dengue. Então, pra você, tem uma semana que você passa muito mal e a recuperação, ela é muito lenta. Ela é muito lenta, né? Por quê? Caem as suas plaquetas, você fica cansado. Eu comecei a tomar, mudou totalmente o meu ânimo. Mudou totalmente o meu ânimo. Uma vitamina é excelente, não tem contraindicação. Na verdade, o Gliconutri, você pode tomar duas na hora do almoço e duas na hora da janta. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. E você vai se sentir bem. Eu estou tomando hoje, é o quarto dia, né? É, o quarto dia que eu estou tomando. Estou ótimo, gente. Estou ótimo. É muita vitamina pra você. O complexo aqui tem várias vitaminas, tem minerais. Dá pra chegar pertinho? Vamos dar um close que eu quero falar. Ó, vamos ver se dá pra chegar. Aí, Lucas, está do outro lado aqui, né? Olha que legal. Faço questão de mostrar. Olha quanta vitamina, gente. Vitamina C, vitamina E. Pode frisar, Bruno. Frisa pra mim. Obrigado. Vitamina C, vitamina E, vitamina B1, B12, zinco. Excelente. Cromo, cobre, selênio. Olha, é uma junção de muitas vitaminas que pra você é ideal porque sobe a sua imunidade. Não é isso, Maria? É isso mesmo, gente. Está chegando aqui no Piracicaba agora pra você o Gliconutri da Medstone, hein? Produtos naturais. É um suplemento 100% natural, gente. Você sabe que com a correria do dia a dia, né? Cada vez mais agitado, as pessoas esquecem da alimentação mais saudável. Às vezes nem tem tempo, né? E também de se exercitar vai ficando aí em segundo plano sempre. E aí, como sabemos, não tem jeito. O diabetes pode dar as caras, que é uma doença terrível, silenciosa e principalmente causadoras de infartos, AVCs, cegueiras e até mesmo amputações causadas por infecções mais graves. Por isso, ligue já pra 0800 591 5213 e peça já o seu tratamento Gliconutri pra prevenção e controle da diabetes. Um suplemento 100% natural que vai ajudar também na sua imunidade. Olha, a gente também tem que ressaltar aqui que os casos de Covid-19 se agravam ainda mais aos portadores de diabetes. Sabemos que a diabetes não tem cura, mas é possível sim levar uma vida saudável prevenindo e cuidando da sua saúde. Onde associado aos remédios já receitados pelo seu médico, reduzirão os níveis de glicose no sangue, proporcionando bem-estar e vida saudável. E pra você que não tem diabetes, lembre-se que a prevenção também faz parte do tratamento. Então ligue 0800 591 5213. E tem promoção hoje, viu Neto? Frete e ligação grátis pra todo o Brasil. Parcelamento no cartão de crédito em até 10 vezes. Desconto especial pra Piracicaba agora, hein gente? Opa! Liga lá. Quer mostrar aqui as meninas, Neto? Tô com as meninas aqui, ó. A equipe? A equipe, olha as consultoras. Deixa eu mandar um beijo pra todo mundo, Neto. Vai lá. As consultoras lindas da Madstone. Olha lá, tô assistindo o Piracicaba agora. Um beijo pra Karina, a Cristina e a Ana, Neto. Muito bom. As meninas estão lá esperando a sua ligação. Nós estamos ao vivo agora, 19 horas, 18 horas e 42 minutos. Liga agora que as meninas vão atender o senhor e a senhora. Algumas dúvidas pintaram aqui, eu preciso falar. Eu preciso falar pra você. Neto, perguntaram pra mim, Neto, eu tenho pressão alta, eu posso tomar? Sim! Sim, porque o Gliconutri, ele é diurético. Ele vai até ajudar. Então, pode sim tomar. Neto, eu tenho 14 anos, 15 anos, o meu filho aqui, ele vai poder tomar? Pode, não tem contra-indicação. Aliás, você estudante que tá no momento aí de se aplicar os estudos, né? É a melhor coisa, porque ele ajuda também na memória. Ele ajuda na memória, agiliza o pensamento. E tem mais promoção, dona Maria? Tem sim, gente. Olha que bacana que a Madstone preparou pra você. No tratamento Gliconucle pra 6 meses, você ganha de presente exclusivo. Tá aí na sua tela. Olha lá que legal. É um kit com medidor de glicemia da OneTouch. Lancetas, tiras reagentes pra mais de 3 meses e sistema Color Sunny. Aquele que você vai vendo, né? Indicar os números e cores, como está a sua glicemia. E seu tratamento de perto. Ou também pra presentear e cuidar de quem você ama. Por que não, né, Neto? Olha que legal. Claro que sim. Mas ó, tem que ligar agora. Tem que ligar agora. São 6 embalagens, é o ideal pra você. É o ideal pra você, com preço exclusivo. E desconto pro Piracicaba agora, hein? Ligou agora no 0800-591-5213. Fala assim, tô assindo o Piracicaba agora. Eu quero a vitamina que o neto tá tomando. Pode falar assim, eu quero a vitamina que o neto tá tomando. É, eu falo vitamina porque são várias vitaminas. É o suplemento. É o suplemento, ele vai te ajudar. Você que tem um corre-corre como eu, né? Tô em plena atividade. Grava daqui, vem pro estúdio. Gravamos a tarde inteira. Como está melhorando o meu desempenho. Pra você que é estudante. E pra você da terceira idade. É, ajudando aí completamente o seu organismo a ter uma estrutura mais saudável. Imunidade é essencial. A melhor coisa é não ficar doente. Pra não ficar doente, a imunidade tem que estar alta. E claro, daqui ó, Glico Nutri vai ajudar você. Liga agora 0800-591-5213. E atenção, você que tá assindo a reprise. Tô assindo a reprise. Eu assisti no sábado, assisti no domingo. As nossas redes sociais também tá lá o telefone. Eu tô lá segurando a vitamina. Tô lá chutinho segurando o suplemento lá. Olha aqui, gente. Vocês vão ver minha foto. Você que ligou, de repente, no domingo, ligou no sábado, ligou mais tarde. O seu número vai tá registrado. Segunda-feira, a equipe vai retornar pra você. Então, se você receber no seu celular 011, atende. Porque são as meninas. As meninas tão ligando pra você. Lá da Medstone. Tão ligando pra você justamente pra conversar. E claro, realizar essa proposta tão importante. Que é ter aí esse suplemento ideal pra sua vida. Glico Nutri. É da Medstone. E é Medstone. Você pode confiar. Fala, Maria! Deixa eu mostrar mais uma vez as meninas. Claro. Que estão lá esperando a sua ligação, viu? Um beijo, então. Pode pôr na tela, Bruno. Um beijo pra Karina, a Cristina e a Ana. Manda abraço também pra toda a equipe, né? O Eduardo, o Gabriel, o Guilherme, o Yuri, o Edivaldo, o Gleison e o James. Tá todo mundo lá esperando você com o Glico Nutri da Medstone. E se é Medstone, você pode confiar. Pra anotar agora, hein? Anota aí. 0800. Obrigado, Bruno. Põe aqui embaixo. 0800. Ligação gratuita. Você não vai pagar o frete também. O pessoal da Medstone vai mandar pra sua casa o seu Glico Nutri. E você não vai pagar o frete, tá bom? Mas tem que falar que assim o programa vira esse cabo agora. Eu vi o Neto falando. 0800-591-5213. Suplemento tem que ser da Medstone, tem que ser Glico Nutri. Esse é o do Neto, hein? Pode escrever lá. Ó, o Neto, esse aqui, ó. Tá fazendo, tem um benefício incrível pra ele. Eu vou nessa também. Pode ligar. 0800-591-5213. Um abraço a toda a equipe. Sabe o que combinou minha gravata ali, né? Com o logotinho. Combinou. Ficou bacana, cara. Combinou. Combinou. Tom sobre tom. Olha, ficou muito legal, né? Ficou legal, né? Ficou certinho. Ficou certinho. O Neto tem esse pique todo, né? Faz essa farra toda. Primeiro porque eu amo o que eu faço. Amo comunicação, amo fazer o programa. E claro, né, ó. Quem tá dando uma força pra mim aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Dando uma força pra mim, ó. Glico Nutri. Me ajudando a ter toda essa empolgação que você está assistindo aí de casa. Gente, ó. Pra você adquirir, é muito fácil. É só você ligar no 0800-591-5213. É um produto maravilhoso, gente. Um produto maravilhoso. Um suplemento pra você é natural. Não tem contra-indicação. E claro, gente. Claro, claro. Você vai se sentir muito melhor porque a sua imunidade vai subir. Você vai ter mais ânimo. É outros quentes, né? O dia a dia a gente corre muito e já viu, né? Por isso, um suplemento completo, riquíssimo pra você. E detalhe. Totalmente natural. Não tem contra-indicação. Gostou? Gostou ou não gostou? É, eu tô tomando. Então, eu peço pra você, se você achou bacana. Ah, eu quero essa vitamina do Neto. Eu quero porque eu tô em fase de estudo. Tô em época de estudo. Ah, eu preciso ter mais ânimo. Tá aqui, ó, pra você. Ó. Um suplemento completinho pra você. E esse suplemento aqui, ele é da Medstone. A equipe está lá pra atender você. 0800-591-5213. Pois não, Maria? Olha, Neto, o Glico Nutri tá chegando aqui no Piracicaba agora pra melhorar sua saúde e sua imunidade, viu? É uma combinação de vitaminas e minerais com as ervas mais indicadas pra prevenir e controlar o diabetes. Tudo isso apenas ingerindo duas cápsulas, duas vezes ao dia. E tem promoção pra você que vai, né, vai ligar, claro que vai ligar. Se você pegar aí, ó, o tratamento pra seis meses, tratamento, kit completinho, Glico Nutri pra seis meses, são seis embalagens, você vai ganhar esse aparelhinho maravilhoso. É isso aí, gente. Adquirindo hoje o tratamento pra seis meses da Glico Nutri, você ganha de presente um kit medidor de glicemia da OnTouch completo e com o sistema Clalorsan, que informa os números e cores, como está a sua glicemia e auxilia ainda no monitoramento do seu tratamento, que também é recomendado. Então, ligue agora, viu? E diga que você tá assistindo o Piracicaba agora, Neto. Fala aí o telefone. 0800, anota. 0800-591-5213. 0800-591-5213. Você não vai pagar a ligação e nem o frete. Olha, eu tô comprando aqui, vou pegar o tratamento pra seis meses, né, ou pra dois meses. Você não vai pagar. O pessoal vai mandar pra sua casa e você não vai pagar o frete. O frete é grátis. E atenção, você que ligou na reprise, ligou no sábado, a equipe vai registrar o seu número. Na segunda-feira vai ligar de volta pra você. Portanto, na segunda-feira, caso você receba um 011, é a equipe, suas meninas, ligando pra você, pra você adquirir esse suplemento maravilhoso, tá bom? Ó, Glico Nutri é Medstone. E esse é Medstone, você pode confiar. Música Música Música